Fala galera, beleza? Estamos aqui prontos para começar mais uma parte do nosso detonado do Far Cry 4. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao Rafael Santos, o mais novo inscrito aqui do canal. Seja bem-vindo, meu brother. Espero que você curta bastante a sua estadia aqui no canal. Se você tiver algum jogo que você gostaria de ver aqui no canal, algum jogo que você gostaria de ver aqui detonado, ou gameplay, qualquer coisa assim. Não deixe de fazer a sua voz ser ouvida aqui. Não deixe de deixar aí suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários, qualquer coisa aí. E seja bem-vindo mais uma vez aí. Bom, vamos começar aqui. Ponte do Rei. Chegou hora de levar essa luta para o quintal do Pagan e libertar o Norte. Ok. Beleza. A ponte é muito protegida. O portão principal é feito de concreto resistente a explosões. Esqueça C4 ou explosivas convencionais. As defesas deles vão acabar com qualquer ataque frontal. E o que devemos fazer? Tenho um plano. Tenho um comboio com um caminhão cheio de produtos químicos. Quero que você sequestre ele. Vá dirigindo lá para dentro e mande o portão pelos ares. Nos levará para o Norte. E você estará um passo mais perto da Ilma. Ok. Então, o primeiro passo é sequestrar o caminhão. Ok. Você poderia já ter feito isso. Mas, ok. Beleza. Vamos ignorar o fato de que ela já podia ter feito essa parte, né? E a gente podia só pegar o caminhão. Ok. Vamos então para o ponto aqui onde a gente vai emboscar esse caminhão. Então, vocês já sabem qual é o esquema. Eu vejo vocês quando eu estiver mais próximo aqui. Aqui no mapa é pertinho. Mas, vocês viram aí que tem 800 metros de distância. Beleza? Então, eu vejo vocês quando eu estiver lá pertinho. Beleza. Já estou aqui no local. Como o AJ está falando aí. A gente vai fechar aqui. Para que ninguém passe. Nossa intenção aqui é que ninguém passe. Vocês viram que tem uns tonéis aqui de gasolina. Sei lá. Na parte de trás da picape, né? Vocês podem utilizar ou não. Fica a critério de vocês. Eu não vou me utilizar disso. Eu vou simplesmente me proteger aqui atrás. Vou me aproveitar que essa arma é extremamente boa. Cara, eu adoro essa arma. Quem não conhece é a Driller. Cara, essa arma é muito boa. Me amarro nessa arma. Sobrou algum. Opa. Acertei onde não era para acertar. Ok. Eu acho que não dá para reparar a parte de trás, dá? Eu acho que não. Beleza. Com isso, o caminhão está na mão. Amita, peguei o caminhão. Estou indo para o portão. AJ, isso é o mais próximo que já estivemos do norte em anos. Deixa eu só marcar aqui. Cadê? Opa, marquei. Beleza. Obrigada. Nem preciso dizer. Boa sorte. E por favor, não deixe que te matem. Rapá. Sou AJ Gally, rapá. Não tem essa de me matar, não. Eu sou sinistro. Ou não. Sei lá. Bom, vamos seguir aqui. Estamos a poucos metros de onde a gente tem que ir. Vamos lá. Doshula Tunnel. Nossa. Ué, porque aqui não está aparecendo aqui o negócio? Desmarcou? Eu, hein? Antes de eu chegar no próximo local aqui, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Tem gente vindo? Não, não tem. Aproveitar que não tem ninguém vindo. Ok. Agora sim. Vambora. Sempre que vocês tiverem uma pausa nos combates aqui, é bom que vocês derem uma reparada, né? No caminhão. Eu não estou vendo nada aqui, gente. Eu não estou vendo nada. Estou tentando enxergar aqui e não estou conseguindo. Estou tentando entender porque toda hora está desmarcando aqui, velho. Mantenha marcado aí, velho. Eu, hein? Toda hora está saindo a marcação aqui. Ah, é porque chega num novo objetivo, né? Estou ligado. Mas é palhaçada isso. Podia já deixar marcado aqui, pô. Eita, velho. O que foi isso aqui? O botão errado? Ok. Deixa eu limpar o caminho antes. Que o caminhão não seja destruído aqui. Opa. Tem sniper aqui, velho. Tem sniper? Eu também sou sniper, bro. É sniper aí? É sniper aqui também, irmão. Já te vi, já te vi, irmão. Já era, parceiro. Já era, parceiro. É sniper daí. É sniper daqui, irmão. Para, para, pu, pu, pu. Eu já saí do caminhão e a música continua tocando, né? Vai entender. Eu não quero saber de nada. Eu vou direto. Eu vou direto. Eu vou direto. Uhul! Deixa eu mudar de arma. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não? Granadinha, então? É, acho que é granadinha mesmo, né? Ou ali parece ter um negócio, sei lá. Vai de granada mesmo, brother. Vai explodir não? Explodir não. Explode aí. Ah, beleza. Vou esperar sumir essa... Eita, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso de uma cover aqui. Calma aí. Opa. Eita. Vim direto para o morteiro, velho. Vim direto para o morteiro. Eu achei que o morteiro ia cair onde eu estava e... Não caiu onde eu estava. Vamos jogar um baitzinho. Não, vai para lá, bichinho. Ô, bichano. Vai para lá, lá para dentro. Isso. Isso. Quem está atirando em mim? Já vi, já vi, já vi, já vi. Isso. Cara, eu adoro essa arma, velho. Essa arma é muito boa. Jogar mais um bait lá dentro. Vai lá para dentro os bait. Os bait vai tudo lá para dentro. Eu vou te matar. Tem mais algum guardinha aqui. Não dá para desligar isso, não? São ótimas notícias, AJ. Ok, então. Merda. Espere. AJ, inimigos estão chegando do norte. É a guarda real, a elite de Padamim. Eles são fortes, mas não pode permitir que recuperem a ponte. Ah, estava bom demais, né, velho? Tinha que vir mais brother. Atenção, povo de Kirat. AJ Galley, o herói do Caminho Dourado, conquistou a ponte que nos separa dos nossos companheiros do norte. Hoje é um dia histórico para a libertação do nosso país. E um golpe contra a tirania de Pagan Min. Todas as forças devem se deslocar para proteger a ponte. Antes ele me atrapalha aqui. Não, pode deixar que eu não vou sair daqui, não. Cadê essa molecada? Estou no meio da pista aqui, estou no meio da pista aqui, velho. Eita, velho. Deveu uma granada na fuça. Isso, vai lá, galera. Vai lá, galera. Ajuda aí, ajuda aí. Boa, o que foi isso aí, velho? Como é que eu chamo a galera do... Como é que eu chamo aquela... Gun for Hire aqui? Esqueci, eu sabia. Agora eu esqueci. Não ganhamos ainda não, galera. Calma aí. Não ganhamos ainda não, galera. Eu sou um guerreiro, rapaz. Eu sou a Jay Gali, rapaz. É Jay Gali. Boa, gostei dessa arma aqui. Achei que era um... Opa, não é não. E Jay, os guerreiros da liberdade estão quase na ponte. Vão protegê-la. Reúna-se com eles. Você deu um golpe ressoante pela liberdade. Acabou? Valeu, mina. Valeu, mina. Show de bolice pura Com isso a gente completa mais uma missão aqui Meu velho, é, brother É, brother, é Tive que matar pessoas que conheci e amo Eu também matei um monte de gente aqui Eu não conhecia ninguém, eu não amava ninguém, mas Eu matei geral, tá ligado? Vocês que falaram, aí mata, eu fui lá Matei e é isso aí Vou indo bem, brother Vou indo bem, e vocês? Como é que vai? Como é que tá a família e tudo mais Bom, com isso a gente completa mais uma parte do nosso detonado Espero que vocês estejam curtindo aí O detonado Far Cry 4 Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e quem puder compartilhar Eu agradeço, quem não quiser, quem não puder Não tem problema nenhum Eu já fico feliz só de vocês estarem Assistindo os vídeos, deixando aí o seu like Né, deixando aí sua marca aí Pra mim já tá de bom tamanho Beleza? Então é isso aí galera Eu vejo vocês na próxima parte, grande abraço a todos Valeu E aí 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 E aí